Era de noite O rio cortava como navalha E a malta muda e sem se mexer Como a espelha da calçada Tínhamos vinho ainda à posta Da casa do João na avenida Tudo bem alto Ninguém sonhava então Que ia entrar no peco Sem saída Sem saída Sem saída Ele era meu amigo Desde os dias da escola Eu estava a brincar comigo Aos índios e aos jovens E eu sonhava poder vir a ser Sua companheira Mas o meu herói Quis outra heroína O meu herói Quis outra heroína Estava deitado Sobre o meu corpo Como Jesus ao colo de Maria Fechou os olhos Se eu tive medo Se eu perder naquela noite fria Noite fria Noite fria A morte feia E sem dizer nada Ele partiu com ela Na montagem E eu fiquei louca De gritar por dentro Mas já de nada Serviu o lamento Ele era tão bonito E tocava viola No público lá no bar O que ensaiava Na garagem do céu A gente costumava Juntos ver o sol Nascer na praia Mas o meu herói Quis outra heroína 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 Quis outra heroína Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.